Bom dia, Monsapé. Falar bem aqui a prefeitura trabalhando com lames claves. As lames claves aí trabalhando com máquinas de tecnologia nova. Então, Monsapé, cada dia que passa a administração do Papai Jacques é evoluindo, viu? Tá vendo aí como é que é? Os caras agora trabalham com as lâminas, né? Viu? É só falar bem mostrar aí, né? Mês de junho, aí já é 12 de junho dos namorados, abraçando vocês, a rua da sua imprensa. Falar bem que a limpeza do nosso Monsapé, como é que se anda agora? É a tecnologia dando aqui na prefeitura de Monsapé, a administração do Papai Jacques, viu? Olha aí, olha, agora é uma máquina, viu? Cortando aí os matos da cidade, viu? Cuidando bem da limpeza do Sudoval. Bom dia, Sudoval. Só falar bem em prefeitura de Monsapé 2018 é publicidade e imprensa, é só falar bem, viu? Com certeza o Monsapé vai ganhar. Muita gente aí superpensa. Ai, vamos limpar minha cidade, o matão tá grande. Pô, calma, gente. Já reiniciou. O inverno acalmou e agora todo o risco da cidade vai estar limpo aí com o Sudo Sudoval. Olha, as máquinas, as melhores máquinas da tecnologia aqui em Massapé, é só falar bem, viu? Olha as máquinas aí, como é que funciona aqui em Massapé. Alô, imprensa do Sudoval, só falar bem. Bom dia, Massapé. Bom dia, toda a galera da prefeitura de Massapé. Bom dia, Papai Jacques, tá? E toda a equipe trabalhando os melhores notícias de Massapé.